Na noite de quinta-feira, a Avenida Goethe, em Porto Alegre, novamente foi palco de protestos que pedem o impeachment da presidente Dilma. E esta manhã, um grupo ainda continuava trancando a via e provocando engarrafamento na região. Protesto que reuniu mais de mil pessoas, segundo a Brigada Militar, na Avenida Goethe, no bairro Munhos de Vento, a partir do final da tarde de ontem. Amanheceu com dez barracas ainda bloqueando a via. Os manifestantes permaneceram durante a madrugada no local. Cerca de 20 pessoas mantinham hoje cedo uma grande faixa em verde e amarelo, com a palavra impeachment, sobre a via. Também bandeiras estendidas em varais. Com o trânsito totalmente bloqueado, no sentido da Avenida 24 de Outubro até a Mostardeiro, três linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado no início da manhã. A Brigada Militar acompanhava a manifestação sem interferir, até a chegada dos agentes da EPTC. Eles conversaram com o grupo solicitando o desbloqueio da via, perto das oito horas da manhã. Uma unidade do batalhão da Brigada Militar chegou no local e participou das negociações. Ambos solicitavam o cumprimento de um protocolo firmado entre os agentes de trânsito e da segurança pública, que exige o desbloqueio de vias durante qualquer manifestação em Porto Alegre. Foi uma negociação tranquila, com as lideranças e o pessoal entendeu a questão do protocolo já existente, estabelecido pelas forças de segurança. E vão se manter, foram orientados a se manterem junto ao passeio público, né? E estamos efetuando neste momento a liberação da Avenida Guedes. O grupo, que já tinha liberado parte da via, desbloqueou completamente a área, deslocando as barracas para a calçada do Parque Moins de Vento. Perto de oito e meia da manhã, o fluxo estava totalmente liberado. Mas a manifestação contra o ex-presidente Lula e pelo impedimento da presidente Dilma continua. Novos bloqueios podem acontecer. O momento vai continuar até que ocorra o impeachment, a renúncia da Dilma e que o Lula também seja preso. A quinta-feira foi de protesto pelo interior do estado. Em Ijuí, na região noroeste, foram registrados protestos contra e a favor do governo Dilma. Na Serra, em Caxias do Sul, dezenas de manifestantes se reuniram no centro da cidade. O protesto era contra a nomeação de Lula como ministro e pedindo a saída da presidente Dilma. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, um buzinaço no final da tarde também demonstrou a contrariedade de dezenas de pessoas ao governo federal. Em Santa Cruz do Sul, juízes, procuradores e demais servidores da Justiça Federal realizaram um ato de apoio ao juiz Sérgio Moro, que se repetiu em outras partes do país. O magistrado conduz os processos relativos à Operação Lava Jato, que apura irregularidades na Petrobras e vem sofrendo acusações de contaminação política. Obrigado.